Não tem nada melhor que vestir a camisa do Brasil. Nada. Mas entre a pelada e a seleção, tem um longo caminho. Você tem que dormir com a bola. Ela tem que fazer parte de você. Você precisa da velocidade que só vem para quem batalha. Você precisa melhorar seu futebol num grande clube brasileiro. E depois botar para quebrar na frente da torcida. Você precisa ocupar seu espaço nos estádios da Europa. Ganhar força e velocidade com o treinamento de ponta. Você precisa chegar no seu limite. E trazer tudo isso para casa. No país do futebol, o mais rápido é o rei. No país do futebol. Legenda Adriana Zanotto